Sinaliza lá para o passe no barco, os barcos ajeitam de cabeça, olha o Riveros, linha de fundo, evita a saída contra Marcelo Matos, bola atrás para Alex Telles, dominou para bater para o gol! Gol! Alex Telles para o Grêmio! Aos 37, foi ele quem iniciou a jogada ao cobrar o lateral para o barcos, certamente atendendo um pedido do Renato e a jogada funciona! Riveiros com inteligência, percebe a chegada de Alex, ele domina e bate com firmeza, um lindo chute no ângulo de Jefferson, indefensável! Alex Telles no duelo particular para saber quem vai sair como vice-líder!